Fala galera do canal Hooli Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Baados! E aí jovens, beleza? Vamos parar de fazer mistério nessa bagaça aqui, né? Vamos fazer o vídeo sério agora, que vocês já estão ligados pelo título do vídeo aí, o que a gente vai fazer nessa parada. A única coisa que vocês não sabem é que personagem que eu vou dar o Boost pro level 110. Então, antes da gente fazer esse rolê, por favor, clica no joinha aí, que o vídeo garanto que vai merecer aquele like gostoso de vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos Estamos fazendo um ou dois vídeos de WoW por dia, vai depender um pouco do meu tempo, tá? Mas eu vou tentar não furar com vocês, de segunda a sexta, sempre tá trazendo conteúdo novo pro canal E, é, vamos que vamos, e aí eu vou falar pra vocês agora, é, qual, na verdade, deu mó quebra de vídeo, né? Tipo, e aí eu vou falar pra vocês agora, mas eu vou falar pra vocês quais foram as razões que, é, me fizeram escolher a classe que eu escolhi, tá? Então, primeiramente, vamos lá, só te falar quais são os personagens que eu tenho Eu tenho o guerreiro, o guerreiro não, o paladino, né, eu tenho um guerreiro na ele também Aqui eu tenho um guerreiro level 100, que eu ainda vou pôr ele no level 110, porque guerreiro warrior, warrior, guerreiro warrior Guerreiro... esqueci a classe, velho, guerreiro orc é muito louco, mano, é muito louco, é muito porradeiro Eu tenho aqui o caçador de demônios, que é o demon hunter, temos também um xamã, xamô, xamã Tem um priest, né, priest gostoso, undead, pra dar aquele contraste Temos o druidinha creatina e o tal do hooligans aqui, que é um mage que tá no level 82 também Eu excluí uns dois personagens que estavam no level 40, porque eu já não tenho tempo de jogar nem com os personagens que estão high level Imagina com os personagens que estão low level Então vamos lá, é, o que que tem pra fazer aqui? Manos, primeiramente, eu não vou criar um personagem do zero Eu vou explicar pra vocês porquê do motivo de eu fazer isso Vou clicar aqui no tal do boost, né? Tá vendo que todos os personagens aqui, eles aparecem com esse maizinho verde Olha lá, o bônus de veterano Personagens do nível 60 ou superior também receberão um avanço de níveis de profissões primárias e primeiros ocorros Ou seja, eu vou ganhar a profissão no level 700 Dos personagens que eu já tenho Então, esses daqui já tá no máximo e o caçador de demônios eu não posso dar o boost Interessante saber disso E aí, o que que eu vou fazer, manos? Eu, é, preciso de um meio de eu trazer, é, vídeos e eu não tenho muito tempo pra profissão Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aquele boost maroto num personagem que já tem a profissãozinha lá Já tá acima do level, ó Pior que o foda é que o personagem que eu vou upar tá aqui, ó Vai ser o druida, meu amigo Vai ser o druida Deixa eu mostrar como é que o meu druida tá Sensual Creatininha Eu, eu poderia fazer um taurin, mas eu já tenho para taurin Então eu vou fazer ele de, de troll mesmo O troll eu acho bem da hora, uma classe bem foda Tirando esses bração aqui Vai que tá meio escorrido Mas, é, eu vou dar o boost no druida Ele já tá acima do level 60 Então meio que eu vou poder já ter uma profissão Pra, é, farmar um gold pra gente poder comprar umas montarias Poder fazer umas coisas em game aí Quem sabe até pagar mensalidade com dinheiro de profissão, né Isso aí a gente vai trazendo em outros vídeos pra galerinha do canal E o intuito desse vídeo aqui também Não é só, tipo, ah, vou dar boost no personagem Ó que bonito, o personagem tá level 110 E agora? O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou ajeitar ele Pra eu poder começar a jogar E vou dar umas dicas do que fazer depois que você pega esse boost Porque não adianta nada Putz, tô com um chão level 110 Comprei o agora, level 110 neles Pá, aí vou começar a jogar Agora você me pergunta Eu já tive um druida no level 110? Ou no level 100? Dependendo do final da expansão? Vou falar pra vocês sinceramente que eu nunca tive um druida no level máximo Sempre tive vontade de jogar com essa classe E é uma classe que ela consegue ocupar todas as roles, né Todas as atividades no game Ela pode ser tank, ela pode ser healer, pode ser DPS melee, DPS mágico E tipo, é muito bom, velho Você poder ter essa dinâmica Ainda mais pra gente que grava vídeo E a gente poder assumir todo esse tipo de função É bem interessante E aí a gente vai fazer Eu vou dar o boost aqui Boost, boost it É, vamos lá É, criar um novo personagem? Não, eu quero escolher aqui, ó Creatina druida nível 87 É isso mesmo Eu tenho um, cara Quando eu vou fazer essas coisas Eu tenho medo de clicar errado Que vocês não estão ligados Aí tem essa parada aqui, ó Creatina Bônus A alquimia vai pra 700 O herborismo Eu escolhi essas Porque eu acho que é bem interessante Trabalhar herborismo com alquimia A gente pode pegar as plantinhas E começar a fazer poções Pra poder usar nas masmorras ou raids, tá É, e tem aquela poção de XP também Que eu não sei Se ainda tá fazendo Se ainda tá no game Me falaram que tinha sido removida É, se vocês puderem confirmar isso pra mim Nos comentários aí Já vai poupar um trabalhão De pesquisar depois É, e o primeiros socorros Que também pra fazer bandagem lá Não sei pra que é tão útil Nunca usei primeiros socorros Pra ser bem sincero pra vocês E aí, a gente vai escolher A especialização Porque, pelo que eu fiquei sabendo Depois que você dá o boost de personagem Você ganha a primeira arma artefato Desse personagem Ou seja, o salão de classe Também vai estar liberado E a gente vai começar fazendo as quests Então, o que eu vou fazer, velho? Agora é que são elas, né? Agora é que são elas Eu queria muito Já pegar O arma artefato Do restauração Mas eu acredito Que se eu pegar o Feral primeiro Eu vou poder fazer As quests mais rápido Do que restauração Tendo em vista Mas, tipo Eu quero jogar de guardião E de restauração Cara Eu quero jogar dos três, velho Eu quero ser Triple Triple Roles Sei lá como é que fala isso É, tipo Caminhos Tipo É três Tipo Vertentes, né? Que se fala Do personagem Só Eu não gosto de jogar de Monklin não Que é meio zoado Aí, por exemplo Se bem que bate pra caralho Essa porra de equilíbrio É Cara E agora? Eu estava preparado Para gravar o vídeo Mas não estava preparado Para essa Essa pergunta Crucial Ó Eu acho que eu vou puxar o Tank Primeiro Porque o Tank Ele bate um pouco ali Eu vou conseguir Joinar as Dungeons E eu vou conseguir fazer Relativamente bem as quests Tá? Não vai ser tão ruim Quanto o de Healer Não vai ser tão fácil Quanto o de Coisa O Tank está ali Mediano Então a gente vai começar De Tank Porque o Tank Está no Sangue Então Prox aqui Especialização Guardião Ele já selecionou Passar de nível Lolo Tá porra Lagartixa Agora que é a hora Está processando Será que demora isso? Isso pode levar Vários minutos Já gostei Só não gostei Dessa capinha aqui Zoada Mas velho Que louco Essa manopla Que louca É o artefato No caso Do ursão Agora a gente já vai dar Aquele join Nele aqui Espero que vocês Tenham Assistido o vídeo De addons Que tem no canal Também Como instalar os addons E tal Geralmente a galera Que joga o Já está ligado Como é que faz Para atualizar os addons Aí ADDons Não sei como é Que vocês falam ADDons Cada um chama De um jeito Eu sempre falei Addons na minha vida Toda Não sei se está certo Se está errado Mas vocês sabem O que quer dizer E aí Temos novidade Do pet 7.3 7.5 Caminhada temporal Do ar Show de bola Legend epílogo Que é o da espadona Do Sargeiras Acredito que seja Do Sargeiras Se não me falha A memória Que ele fincou Lá em Azurote É Mundo autoajustável Que é o sistema Do 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 leveling Se eu não me engano É muito mais Agora você Ajusta o seu nível Você decide Onde quer fazer as missões Não é mais aquele negócio Que você tem que ir mudando De mapa Para continuar crescendo Tá Isso aqui já tinha Tranquilão Olha Nunca tive um druida Finalmente A nave que leva a Argos Ficou pronta Que? Já posso ir para Argos Veado Você tem pontos de talento Não gasto É por causa do Negócio Né? Pera aí Já que a gente Dá uma olhada nisso É Primeiramente Vocês vão Provavelmente Se você não joga Com a classe Você começou do level Do level 1 Foi pro level 110 Direto Você não tem as barras Tudo normal Do bartender configurado Vem aqui Dá um clique Com o botão direito Vem perfil E escolhe O perfil De um personagem Seu Que já está configurado Por exemplo O iProtem Que é o meu pala Já é esse padrão De barra aqui Certo? Ou seja Estamos bem Já temos a barrinha Já temos as skills Aqui Cadê meu ursão? Cadê? Transforma aí garoto Essa é a primeira Forma dele É a primeira Forma Cada artefato Que você vai pegando A aparência Modifica a forma Do urso Isso que eu achei Muito louco Muito louco E o bom do urso Uma coisa que eu Cara Está tudo bagunçado Minhas barras Minhas skills Eu vou ter que ler De skill em skill Vou ter que reconfigurar Tudo aqui Porque agora A gente vai começar A jogar sério Com esse druida Não vou dizer Para vocês Que o druida Vai passar a ser Meu main Mas Vocês vão ver Bastante vídeo De druida Atuando Nas diferentes Tipos de Spec dele Tranquilos? Deixa eu ver O que temos A gente aceita Deu quest Estamos aceitando Só que antes disso Vamos dar uma olhada Aqui Nas habilites Uma coisa Que é meio Chatinha Aqui Deixa eu ver Se está É que no druida Muitas habilidades Por exemplo Libera todas as habilidades Mas você só pode usar Com determinada Transformação dele Isso é uma das coisas Que deixa Deixa meio chato Por exemplo Se eu for usar O fogo lunar Vai Usa fogo lunar Aí meu bom Ah não tem alvo Perdão Pior que eu não vou Bater nesse bicho aqui não Senão eu estou fodido Olha que aparência da hora Meu Deus Eu já quero todas as aparências Tá Eu vou tirar daqui Porque fogo lunar Não é nessa spec Isso aqui Dá uma patada É dano em área Mas já tem na de baixo Isso aqui dá uma fortalecida Eu acho Atinge todos os inimigos Próximos Deu dano em área Ah mas já está ali embaixo também Droga Rosnar Isso aqui É o taunt Deixa no F1 Para dar aquele taunt Marotão Você investe Esmaga o crânio do alvo Terrompendo Tá Essa aqui é uma investida Solta um rugido selvagem Isso aqui eu acho que dá um buff de velocidade Eu costumo Eu tenho uma tecla de atalho aqui Que eu gosto de deixar investida Então eu dou tab Dou investida E já chego Já chego dando área Que seria no caso Essa patada aqui E aí começaria a fazer A minha rotação específica Só que como a gente está novo aqui no druida Então meio que eu não vou saber Qual que é a rotação Agora a gente vai lendo as skills aqui Sabendo mais ou menos Onde que a gente vai colocar Arremetida Arremetida Forma de felino Aumenta 70% É forma de felino Não compensa você botar aqui na hotkey Senão Só vai ser ativado com felino mesmo Olha lá Ele transforma em felino Deixa aqui mais No F12 Porque esse aqui é só você precisar dar um rushzinho E aí você volta para a forma de urso Que é a padrão Se você estiver tankando Na verdade Melhor nem sair do urso Solta o rugido selvagem Aumenta em 60% A velocidade de movimento Todos os jogadores Esse aqui é o que dá um buff para PT Ou raid Ou alguma coisa que você tiver Só para poder chegar naquele boss mais rápido Já está aqui na barra Galera Essa parte é muito chata Porque você tem que saber O que as skills fazem E depois você tem que saber Qual que é a melhor hora De utilizar elas Então Vamos lendo devagarzinho E a gente vai meio que se adequando Destroça o alvo Essa aqui já está É a primeira Destroçar E essas O fogo lunar Não vou colocar aqui Spankar Eu acredito que já esteja Está até em duas Não quero em duas Quero em uma só Show Espreitar Isso aqui é na forma de felino também Que eu acho que é o que você fica Você fica meio invi Vou deixar essas duas aqui embaixo É Você fica em Invisible Invisible E você viu que eu mudei para a forma de felino As skills aqui mudaram Então quer dizer que quando eu estiver na forma de urso Pá Toma as skills de urso Pá Ele vai mudando automaticamente É o arvoroso Que é essa arvorezinha Maravilhosa aqui Que nunca muda Olha que legal Ela fica com o meu artefato aparecendo na mão Show Show Tá Vamos voltar para o urso aqui Que é o foco do rolê Tá Agora o que são essas coisas Libera a fúria de um urso por 10 segundos Evitando 25% de todo o dano que você receber Show Aqui ó A gente já tem skill de buff O que eu faço Eu costumo lançar as skill de buff Na barra de cima aqui Dá aquela fúria Eu já fico Já dou um enraivecer aqui Fico com um tupete ruivo Vermelhão já é na verdade E aí beleza Temos um buff Aqui o provocar Um buffzão Patada daniária Já tá aqui na coisa Instinto Reduz 60% Todo o dano recebido Reduz o dano Morto com 60% 20% Todo o dano recebido Impedindo que o dano atrase O lançamento de seus feitiços Nossa Show Aqui ó Já sobe aqui Isso aqui Instantâneo Forma de urso Essa aqui eu acredito que vai procar Vamos deixar ela aqui por perto Que eu acredito que vai procar Se ela for muito Muito boa Cura 50% De todo o dano recebido Nos últimos 5 segundos Ao longo de tudo No mínimo Ela vai procar Você tem que tomar dano Pra você poder curar O dano que você tomar Então F5 É É acessível Vamos dizer assim Vamos lá Próxima skill Regeneração É a skill Que eu acabei de falar pra vocês Anula efeito de corrupção No alvo aliado Removendo todos os efeitos De maldição e veneno É Eu vou ter que Destransformar Pra usar esse aqui Então Ela fica meio que na forma de humano mesmo Deixa ali Depois Cara Cara É muita skill Druida tem muita skill Gente tem que guardar tudo na memória Fora os talentos Que a gente vai dar uma lida daqui a pouquinho Rosnar Que é o parada Reviver eu já peguei Rosnar Rugido Incapacitante Eu acredito que já esteja na barra Não tá ainda É muito buff Tá Ele incapacita Todos os inimigos Show Bonito Que que é isso aqui Veloférreo Aumenta 70% de armadura Cara É só skill Que fortalece o urso De uma maneira Isso aqui eu acredito Que seja talento Tá vendo Por isso que tá Eu vou tirar Essas que tão assim Por enquanto Essa aqui Espancaram Acredito que tem que procar também E aí Que que temos Surra Atinge todos Beleza Essa aqui é o dano em área Que Pra você tankar Você tem que ter pelo menos Uma skill em área Que vá pegar O urso é muito bom Diferente do paladino O paladino Ele tem aquela uma Que ele põe no chão Que eu não acho muito legal Olha essa aqui Usou Dá o que? Uns 5 segundos de recarga 5.64 Já pode usar de novo E isso aqui Você consegue salvar Muita PT Porque Você consegue manter Os bichos mais em você Tá? Diferente do paladino Que tem Eu acredito que O dano em área Dele não seja tão efetivo Porque o escudo Pega em 3 bichos só Aquele dano em área Fica Tá Até pega galera Mas se vê um DPS Que dá um dano Muito mais alto Que aquela magia sua Se você deixar só ela E não bater mais nos bichos Então Você vai acabar perdendo O tout muito fácil Tá? O que que é isso aqui? Passivo Ao usar surra Patada Fogo lunar Espancar 20% de chance De concluir Recarga de mutilar E fazer com que esse Ó Da hora Comba Usar as skills Com o dano 11% O máximo De pontos de vida Os passivão Você tá na forma de urso Reduz o dano recebido Beleza Show Já Já temos aqui Já temos aqui Meio que as nossas skills Pra começar A tancar legalzinho Tá? Você tem 3 skills em área Você vai ficar batendo 3 skills em área O bicho saiu Você dá um tout no bicho Dá uma patada diferente ali E puxa a skill em área de novo Isso Isso É lindo demais Aí Que que é Profissão Ó as profissão Véi As profissão Eu Eu não vou falar de profissão Nesse vídeo aqui Quase que eu derrubei o microfone Se não Oxi A cadeira tá dando um chinelo No microfone aqui Se eu falar de profissão Então vai ficar muito grande Eu vou dar uma Uma estudada na profissão Vou ver como que eu faço Pra ganhar dinheiro Com essas duas que eu escolhi E aí no próximo vídeo Eu já venho falando da profissão E já venho falando De como que a gente pode fazer Pra ganhar dinheiro com ela No patch 7.3.5 Tá galera É Deixa eu dar um bisu aqui Qual que é o Cara agora eu no B Qual que é o botão Dos talentos J Não H Não L Não Ó Caralho Não é esse Não é Não é esse Conta o tipo de J Não é esse Cara Era K Não era mano K Grimório Não é L Não é Você tem talentos Não gastos Mas eu não tenho a barra de talentos Ah eu vou ter que fazer isso Porque eu não lembro o atalho Que Que noob Que noob que eu sou Galera Que noob Na moral Barra de Barra de ajudante Mini menu Ativa Só pra saber o atalho N Porra N Falei pra vocês que era N Só que ele tem que clicar Do lado aqui Mosquei Mosquei Vamos dar uma lida aqui Nos talentinhos Então Esquece essa nubada Do pai Que eu tô Faz dois meses Sem jogar Até lembrar tudo De novo Vamos lá Tipo Foca Na spec Que você tá Você tá pra ser Tank no rolê Foca em armadura Recuperação de vida E tipo Alguma coisa que melhore Suas habilidades De dano em área Fora isso Foda-se Vamos dar uma lida Em todos aqui Escolher o que a gente Acha melhor Depois vocês comparam Minha build Com builds na internet Primeiramente É minha opinião Então Se você Vê meu vídeo E fala Ah o Rulinhas Faz uma build bosta Não sei o que Depois eu vou fazer Uns vídeos Trancando com o druidão Aí vocês vão ver O Rulinhas Tá aguentando A build aqui Que nós escolhemos Que vocês viram Escolher em vídeo Tá Então vamos lá Espinheiros afiados Protegem você Absorvendo Refletindo até 7.500 Caralho Bastante De dano em cada ataque Ó Olha aqui Enquanto a pele De árvore estiver ativa Você vai Consequentemente Você vai dar mais dano No bicho Porque a espinheira Vai dar mais dano 9k de dano De natureza A todos os inimigos Próximos A cada um segundo É coisa É dano Tá Então isso aqui Show de bola Vamos ver Ao ele sair pelo Gera raiva Base no dano recebido Por Base no dano recebido Raiva com base no dano recebido Mano Druid é uma parada Que você tem que ficar Gerando raiva com ele Também Para as skills Dar aquela procadinha Né Olha lá 45 de raiva Você precisa juntar raiva Então Ao invés de você Focar dano Para manter o taunt Vale a pena a gente Colocar um pouco de raiva A mais Eu já gostei mais De raiva Tá Surra também gera 2 de raiva Cada vez que você Causa dano Qual que é a skill de surra Batada Surra Olha que delícia Toda vez que eu uso A skill de área Para dar o taunt Nos bichos Eu recupero 2 de raiva A cada vez que causa dano Surra também gera 2 de raiva A cada vez Mas será que toda vez Que eu uso a habilidade Eu tenho que ficar usando ela Para gerar 2 de raiva 2 de raiva 2 de raiva Eu acho que Erissarpelo Gera raiva com base No dano recebido Por 8 segundos Cadê o Erissarpelo Pele de árvore Geração frenética Rujini que eu vou fazer Isso aqui já tem Pele de árvore Eu coloquei ele também Ué Cadê esse Erissarpelo Será que é passivo Cadê você danado Rujini que eu vou fazer Estante Renesveno 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 Kenchinos Ué Não tem uma skill que chama Eri Sarpelo Esse aqui aumenta a armadura Tem que ficar aqui, ó Vai pro cá também Quando der 45 de raio Mano, eu não sei Cadê esse skill Eri Sarpelo Se vocês sabem, também deixem nos comentários Se for passivo, não é porque a gente tá vendo aqui A não ser que tenha alguma coisa aqui do gênero Mas acredito que teria que estar aqui Ah, isso aqui é uma skill, viado Entendi, porra Quando eu usava skill Eu ativava, mas não Eu ativo Ele eriça o pelo Ele fica Pelão eriçado E aí eu Gero mais raiva Durante esses 8 segundos Que eu ativei E eu eriça o tempo de recarga Qual que é o tempo de recarga? 40 segundos É muito grande Vamos pôr o que dá dano aqui em área Então Tem que ficar na forma O dano de área que gera Show Aumenta em estoura de manada Em estoura de manada É o que dá velocidade pra galera Não Substitui rugida incapacitante Solta um brado que aterroriza todos os inimigos Em um raio de 10 metros Orientando por 3 segundos Pode usar todas as formas de metamorfose Não gostei Que parece que é fear Sei lá, é fear Na forma de urso Vamos ver aqui Habilidade de movimento Na forma de... Cadê a de urso? Meu Deus Investe contra o inimigo Imobilizando por 4 segundos Investida selvagem O que é isso aqui? Faz magacrana Gostei Teremos duas investidas Gosto de mobilidade No meu personagem Vou pôr isso aqui Ah, investida selvagem Ué Ah, na forma de urso Ela vira ser investida selvagem aqui É isso mesmo Tá certo Certíssimo Eu que tô viajando aqui, galerinha É... Aumenta o alcance de todas as suas habilidades Em 5 metros Você também aprende Essa aqui é pra forma luniscante lá Luniscante É... Rapidez felina Aumenta 15% de mobilidade de movimento Você também aprende Caralho, eu aprendo muita... Ah, mas é afinidade feral Não quero afinidade feral E afinidade restauração What? Cadê a afinidade de... Equilíbrio Sua regeneração de vida aumenta 35% Caralho, mas o urso não é felino, viado Ó, eu vou pôr essa aqui Porque feral é o mais perto que eu tenho Eu não quero restauração, né Da diva de Sera Cura... Véi, não sei Essa skill aqui eu confesso pra vocês Que eu vou ter que dar uma olhada na internet Ou testar na prática Pra ver o que é melhor Cura... Cura... Eu vou botar afinidade feral Rapidez Passivo Aumenta em 15% de velocidade de movimento 15% Será que é a minha velocidade de movimento? Transforma aí, garotão Continui uma merda E... Pelo menos o feral... Tá Pode ser que dê uma melhoradinha Não sei Não sei Evoco o espírito do Will Para tordoar o alvo Por 5 segundos Pode ser usado em todas as formas Metamorf... Metamórficas Beleza, gostei Stunga da hora Enraiza o alvo de todos os inimigos E tufão ativo O alvo de 15 metros Tufão repetindo... Não, não gosto... Cara, quando você é tanque Você não pode repelir os inimigos Você tem que trazer tudo pra você Então... Trombada Chega aí Vem, trombada Chega aí Vou te dar uma ideia Sacude Cadê você? Trombada poderosa Tá lento Deixa aqui, ó A gente vai dar um... Não há o que atacar A gente precisa ter target Recarga de fucking 50 segundos Que delícia Destroçar gera 5 de raiva a mais E causa 25 de dano Eu tenho destroçar? Tenho Ótimo Forma de urso aprimorada Reduzes a recarga De todas as habilidades Corpo a corpo Que causa dano Que? Forma de urso aprimorada Que reduz a recarga De todas as habilidades Corpo a corpo Que causa dano E de rosnar Para 1.5 de minuto Que destroçar Atinge até 3 alvos Aumenta em 15% a armadura Puta, véi Quando você acha um... É sempre assim Quando você acha um talento Fala, ó Dá mais dano E, tipo Gera raiva e dá mais dano Aparece um outro talento Que é melhor pra tanque, véi Você pode se transformar Nesta forma de urso aprimorada Volta ao normal Quanto quiser Por toda duração E esse aqui Guardião galáctico Guardião galáctico Seu dano tem 7% de mais Direcional fogo lunar Não, foda-se Não, foda-se Literalmente Forma de urso aprimorada Que reduz a recarga De todas as habilidades Corpo a corpo Que causam dano E para rosnar Para 1.5 de minuto Reduz todas as habilidades Corpo a corpo Véi Será que isso é melhor Do que gerar raiva E o meu dano Vai atacar 3 alvos Eu vou pôr esse aqui Tá Gerar raiva É importante Porque você precisa Manter sua rotação Lindona Depois a gente vê Caso esteja meio ruim A sequência ali A gente muda Para essa aqui Sempre que causar dano direto Com surra Você ganhará Uma carga De guarda da terra Reduzindo 30% Danos Próximo ataque Eu tomarei recebido Delícia Guarda da terra Pode ter Até 3 cargas Mano Para de sair Da forma de urso Demônio O que é a guarda da terra Foi o de vencido Pele de árvore Eu digo que é bastante Eu acho que é um buff Que eu vou ganhar Esse guarda da terra Acho que é um buff Tá É legal Velo férreo Velo férreo A duração dele Vai durar mais 2 segundos Aumenta a armadura Ele aumenta O tempo de duração Do Velo férreo Que dá mais armadura Para o personagem No caso Ou a cura Interessante É um buff Que ativa Você ativa E aí você usa a skill E é beneficiado É isso mesmo? Não é passivo Pior que é passivo Reduzindo 30% Pele de árvore Instinto de sobrevivência Ó Isso é da hora Cadê? Rujirinho Instinto de sobrevivência Pá Eu quero ficar vivo Reduz 60% O dano Cara Que reduz 33 Não Cadê? Aqui Ele reduz a recarga De uma skill Que vai me dar mais armadura Certo? Pensa comigo galera Ele vai reduzir a recarga Dessa skill aqui Que vai me dar 60% De dano recebido Por 6 segundos Aí você pensa Se eu usar essa aqui Que reduz Mas quanto que é o cooldown dela? Quanto que é o cooldown? 4 minutos 4 minutos de cooldown Você tá maluco? Em 4 minutos Quantas dessas aqui Que eu consigo usar? É 5.4 Não Vale muito mais a pena Colocar guarda terra aqui Ele dá um efeito passivo Que aumenta minha armadura Automaticamente Vale mais a pena Enquanto estiver na forma de urso Surra também aumenta o dano Que você causa contra o alvo E reduz 2% do dano Que você recebe do alvo Delícia Surra é a habilidade principal do tanque Feixe lunar Foda-se Só pelo nome Tá ligado? Pulverizar Um golpe devastador Que consome duas aplicações Requer forma de urso Pulverizar Um golpe devastador Que consome duas aplicações De surra no alvo Causando Porra Isso aqui dá um daninho Reduz em 9% Todo o dano recebido Enquanto estiver na forma de urso Surra também Aumenta o dano Que você causa Contra o alvo Reduz em 2% O dano Ao alvo Por aplicação de surra Mano Então guys É o seguinte Aí fica aquela dúvida Vai da preferência Do jogador Não estou falando Que uma é ruim Outra é melhor Mas por exemplo Se você acha Que você tem muita skill Na sua barra Que é o caso Que eu estou achando Aqui Ele tem 1 milhão De skill Para poder dar mais Sustentabilidade Dele na fight Eu vou botar Mais uma skill De dano A vontade é por Mas eu já vou ter Essas 3 aqui Que bate pra caramba Eu posso fazer A build focada Na skill surra Que é o ideal Porque ela dá um dano Em área Então eu vou reduzir O tempo dela Eu vou aumentar A armadura Que eu ganho Eu vou aumentar O dano Que eu dou Nas pessoas Depois que eu uso Essa skill Então pode ser viável Olha lá Enquanto estiver Na forma de urso Também aumenta O dano Que você causa Velho E essa aqui Não fala O raio Do tempo De recarga Eu vou pôr Eu vou pôr Essa aqui Só pra saber O tempo de recarga Quero saber Deixa eu pulverizar Cadê Cadê tu Requer forma de urso Então Então velho Eu vou deixar Eu vou deixar Essa aqui Pra poder fazer O teste Pra ver Se o dano É bruto Mesmo Se não Foi Eu vou voltar Pra essa Aqui Porque eu Acredito Que eu Prefiro É talento De honra É no pvp E a gente Vê depois Manos Essa foi A minha build Pro druida Então a gente Vai fazer Umas questzinhas Aqui agora Só pra fechar O vídeo Que eu acho Que já tá dando Bastante tempo A gente tem Umas relíquias Muito velinais Que é na arma Que a gente coloca Obviamente Hooligans A gente já ganha O pacote completo Ó Já tem as skillzinhas Base 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 Tem que upar Pra caralho Tá no level 35 E aí a gente Bota aqui Ó Pá Não engaste Não vai esse tipo De relíquia Muito bom Ele já vem Uma pra cada Certamente Não é aqui É aqui Boa E a terceira Relíquia Já equipada Eu nem vou ler Porque é 870 O esquema É pegar a relíquia Melhor que essa E carona Pro mestre de voo Talento de honra Força A forma de felino Pra gente Só é boa Pra gente poder A forma de viagem No caso é melhor Pra você dar um Need for speed Nas cidades Tá Agora Eu quero saber A mão do destino Crocum Ah A gente vai ter que fazer Aquele cenário Véi Tem que fazer Aquele cenário Mano Eu só quero Dar porrada Nos bichos Então a gente Meio que vai Vai pra lá Vamos pegar o portal Deixa eu ver Onde que é Esse raio Desse portal Não era aqui Eu tenho que pôr uns Atalhos Pra botar Pra transformar E fica mais Mais interessante Mano Eu tenho que ir Progrimar Certo Então é aqui Deixa de ser burro Hooligans Eu tenho que ir progrimar Depois eu tenho que ir lá No esqueminha Pra poder Pegar o barco Pra poder ir lá Pra salvar o Velen Como é que chama Esqueci Pros mapas do Legion É o começo Da expansão As missões De introdução Vai ficar aparecendo Isso aqui Até quando Meu Deus Cadê a forma De voador Cadê Forma de felino Forma de arvoroso Forma de urso Ué Ué Tem importância A gente puxa Uma mount Que voa A gente já vem Com uma habilidade De voar Isso é muito bom Isso é muito Beautiful E aí a gente Vai falar Vai falar Com o malandro Aqui E aí E aí Silvana Qual é que é Tamo junto Ou não tamo junto Rapaz Que Os filhos da noite Estou no mar Mas foram meninos Isolados Atrás de uma barreira Arcana Sendo transformados Lentamente pela magia Da noite Esses elfos Novos orgulhosos Agora querem retomar Seu lugar As heróis Por cano Feitiçaria Pra liberar No caso A raça aliada Seria Teria que fazer Essas duas conquistas Chegar exaltado Com os noctívoros Que é só A conquista Que precisa Pra gente poder voar A porra É a É a que a gente faz Lá nas ilhas partidas Pra poder Você vai fazendo missão Lá Vai pegando coisas Com os noctívoros É ilhas partidas Agora Trazê-los Para o nosso lado Calma 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 guys Ilhas partidas Suramar É Na costa partida E nas ilhas partidas Pra ir pegando reputação A costa partida Na verdade É pra poder pegar A montaria Da sua classe Os noctívoros É suramar Essas paradas aqui Se eu tiver enganado O que eu acho Que eu não estou Vocês me corrijam aí Por favor Galera Lembrando que eu estou Voltando pro agora Então eu tenho Aquele descontinho De inubation Tá Depois Quando a gente tiver Aqui mais um ano Aí a gente não pode Inubar mais tanto assim Mano Tranquilex Isso aí Suave Mas e a outra Quest que eu tenho aqui E a outra E a outra É encontrar a escolta Na Bahia Onde que é Essa Bahia Puta que pariu A Bahia Lá na PQP Malandro Mas vamos Que é bom Que a gente já Começa a quest Eu não vou fazer A quest toda Tá galera A gente só vai ver Como é que funciona Meio que a rotação Do urso Então eu só preciso Encontrar alguns Inimigos ali Vamos já encontrar Inimigo do mapa Que eu estou curioso Para saber se ele vai Tomar muito dano Ou pouco dano Enquanto isso Vocês vão vendo O desenrolar Do começo da expansão Manos Se eu falei Alguma coisa errada Aqui Por favor Me corrija nos comentários Mas me corrija com jeitinho Tá Eu sou sensível Mentira Mas pode Pode deixar a opinião Sincera de vocês Acredito que Eu sou novo No Druida Level 110 E qualquer informação Que vocês puderem Me dar nos comentários Vai ser muito bom Porque vai melhorar Minha gameplay E consequentemente Quem assistiu Os próximos vídeos Já vai saber Uma parada melhorzinha Igual a galera Me ensinou A usar uns Addams Eu não ligo Tá ligado Eu não ligo De aprender com vocês Ensinar algumas coisas Aprender outras É pra isso Que a gente está aqui Eu não sou o dono Da razão Então a build Que vocês viram aqui É a build Que eu acredito Que vai funcionar Na hora de tankar Show Vamos aqui aceitar Essa menina Aceitei Bota o barco Pra Let's get it on Let's get it on Get it on the flow Esse vídeo está um pouco Paradinho Mas é assim mesmo Galera Todo mundo que deu Boost no personagem Teve que passar por isso Ninguém vai sair Jogando as skills Na barra ali E vai falar Putz É assim que funciona É assim que eu vou jogar Daqui pra frente Tá A gente vai lá Putz Tem a missãozinha Missãozinha Grandinha Essa aqui Viu Tem que ficar limpando A A A 20k Putz É foda É foda É a base Teoricamente É onde caiu Né A nave Naru Naru é o deus No caso É o que eles acreditam Que é o deus E aí Eles vieram pra terra Fugiram do planeta lá E Tô pensando aqui galera Se eu tô falando merda Pra vocês E aí Caiu aqui E fizeram essa base Eu não lembro Olha Eu tô tanto tempo Sem jogar Que eu não lembro Se Quando eles vão escapar daqui Se Toda essa base Ela decola Ou se eles dão um jeito De fazer Esse Naru Faz uma mágica Eu tô achando Que essa aqui É a base completa Que depois Ela fica minúscula Lá em Argos Agora eu não sei Ah não Deve ser uma parada Deve ser uma parada Tipo essa aqui Tipo isso aqui Só que gigantesca Agora Fodeu mesmo Que agora eu tô confuso Mas eu sei que A Vidcar é a nave lá Que vai pro Que o Velen controla Que o Naru O Naru Que dá os poderes Pra ela voar Cara Eu sou muito ruim De lore Véia Meu Deus Eu comprei O O livro do Oli Eu li tipo Umas 50 páginas Depois eu dei uma desanimada Mas eu tenho que voltar a ler Pra saber Certinho E trazer informações Corretas Pra vocês Galera Pô Deixa nos comentários Também Vamos Ser criativo Ser Não criativo Mas vamos ser Participativo Se o Hooligans Se o Hooligans Não sabe Se o tio Hooligans Não sabe Deixa aí Explica na maciota Que é nóis Tantos anos Atrás Eu não tô ouvindo o jogo Tô vacilando aqui Todos os recursos Tudo foi investido Para gestar Uma nova embarcação Certo Um instrumento De nossa O caminho está livre Venham Filhos de Argos Aliados Campeões A Vindicar Aguarda Ah Ele vai ser Teletransportado Pra Vindicar Galera Não é essa base Aqui não Tô viajando Mas Olha só Quando você Cara Estranho Você vem pra esse mapa Aqui Aí você tem que limpar Fazer matar um monte de portal E tal Os caras estão atacando Tentando entrar aqui Aí já deu uma pulada E a gente já vai teleportar Direto pra Vindicar Isso aí é uma diferença boa Porque a gente não tem que passar Por aquilo Olha lá Já teleportamos na Vindicar Ah Que sucesso Sucesso Vou botar o felino Oh Que que errado A luz Nos guiará Até eles Como Inicie os preparativos Finais E garante o apoio As nossas forças A hora Chegou Time Bora Aí vocês vão pegando Tudo das quest Galera E vai vir um vidinho É quest de história Pega Pega tudo Acho que vocês não querem ver isso não né Quando chegarmos a Argos Encontraremos o exército Da luz E então Daremos início A invasão Oh Chegou o homem Esse vídeo é muito bom Mano Ele tem alguma noção Do que você está planejando Alguém aqui tem Nós seguimos o caminho da luz Illidan Aonde quer que ela nos leve O ponto fraco de vocês É essa sua fé Quando seus aliados sucumbiram à escuridão Você não nos ajudou Quando a legião Barreu O seu mundo E matou O seu povo É Vai falar que Ele Ele deu uma fugida lá Quando mais precisava dele Agora ele está voltando Para tentar salvar O que já nem está lá Para salvar mais Beleza Caraca velho Depois que você dá o boost É muito rápido Para você chegar aqui Ativando matriz Ativando matriz Vocês vão ter que fazer Todas as quests aqui Então vai ser uma delícia Fazer todas as questzinhas de Argus Vocês tem que liberar os mapas Vocês tem que começar a liberar Quest mundial Então Assim como eu Vou ter que fazer também Tem quest para arregaçar galera Tem quest para dar com pau Olha o dash O dash está funcionando Já dá skill em área Já começa a dar as paradas Dá uns taunts Dá umas skill Para poder aumentar o shield Beleza Essa skillzinha aqui Não faz bosta nenhuma Opa Faz sim É o negócio É gerar raiva Cara Para o combo fluir melhor Precisamos de raiva O dano está aquela beleza né Deixa eu usar a skill aqui Que eles falam que dá dano para arregaçar Vamos lá Ah 264 velho Não sei se vale a pena não Acho que Fazer gerar mais raiva É mais Mais importante Do que fazer isso Tá Vamos só matar Vamos só terminar Essa quest aqui Tá vendo Ele tem O bom do druida Tank É que ele tem Muita skill Para ele poder aguentar A porradinha Eu só estou procurando Uma skill Que regenere A minha vida Que se não Fudeu Eu sou healer Então eu posso Simplesmente clicar aqui Já vai dar um recrescimento Alguma coisa E aí eu volto Para a forma de tanque Mas todo tanque Tem uma skill de regen Meu Deus Deixa eu ver Vou dar uma recuada Para ver se eu acho Qual que é essa skill Porque eu acho que eu estou Caraca Os bichão ali Estão batendo Nem sei como é que está Meu 7 8, 7, 3 de level Ô delícia Vamos só confirmar aqui E descobrir qual que é A nossa skill de cura Vamos só ver se ela já está Na barra Rosnar Reduz Reduz dano recebido Reflete dano A pele fica dura Cura 50% De todo dano recebido Aqui ó Esse Galerinha É o nosso sustain Ele vai manter a gente Na treta Tipo Você vai usando ela Vai recarregando Você vai ter que utilizar Tá lá Já recarregou de novo Já usa 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 as skills Sempre de Pra aguentar Porrada Porque você tem que Aguentar a porrada Até aquela skill Você Recarregar Pra você poder Dar uma curadinha Então Beleza A vida Tá na bosta Bom 300k de dano Pra começo Acredito que seja bom Vamos dar uma vazada aqui Dá um need for speed Aí meu urso Não quero morrer Deu uma curadinha Pra dar aquela sustentada Caraca Os bichos estão batendo A skill de cura Demora muito Aí você tem que Dar uma improvisadinha E aí você volta Pra forma de urso Quando o healer Não tá fazendo Aquela função Tá ligado Aí deu uma curadinha Foda que eu provoquei Só todos os bichos Aqui Véi Morreu É O que eu posso dizer Achei o sustain Dele Meio Meio Pá Mas isso aqui galera É porque É normal É normal Porque eu não sei Jogar com a classe ainda Peguei level 110 Eu vou adequar a rotação Vou ver como que eu faço Pra me sustentar Numa batalha No caso Numa dungeon Eu vou ter um healer Mas não é muito aceitável A gente morrer pra mob Enquanto a gente tá fazendo Uma quest Ainda mais na postura De tanque Então fica aí de aprendizado E o hooligans é meio Noob mesmo Tô ligado Mas O intuito do vídeo Não era sobreviver ou não Era montar uma build Mais ou menos É Funcional Olha que bosta Faz 30 anos Que eu não sei O que é vir pra um cemitério E aí eu tô no vídeo Eu tenho que vir Pra essa merda Nossa O que é esse cara Tá bom Tá bonito Tá beleza Aqui fica Não tem mais dignidade Ela joga de tanque Há 20 anos Não tem Ah não Eu fiquei bolado Agora Não é possível Eu tô vendo isso aqui Eu quero Pior que eu vou ter que ir lá Pra mudar Vou ter que ir lá na cidade Pra mudar uns talentos Né Vou ter que ir na área de descanso Manos Eu vou fechar o vídeo por aqui Porque ele tá meio grandinho já Eu falei bastante sobre a classe Tentei fazer uma build Que parece que não funcionou Mas Nos próximos vídeos A gente vai corrigindo isso Eu vou continuar jogando com ela aqui Fazendo umas quests Pra dar uma adiantada E aí A gente vai vendo qual que é a boa Beleza Mas é isso aí O processo de dar um boost no personagem Que é o intuito desse vídeo aqui Foi mostrado Tá tudo ok Tudo 100% Agora o esquema é aprender mesmo Mais do que normal Se eu que já joguei com essa classe aqui Algumas vezes Não até o level máximo Mas eu já joguei Eu tô apanhando Imagina Um caboclo que começa a jogar Tipo Nunca entrou no ou já dá boost no personagem Já quer fazer damage Quer fazer as coisas Não tem como Velho Você tem que dedicar um tempo ali Estudar a classe Pra você ser bom com ela E poder ajudar os amiguinhos Beleza Manos Espero de coração Que alguma coisa que eu tenha falado nesse vídeo aqui Tenha servido pra vocês Eu falei muita coisa errada também Aposto que eu falei bosta da história lá E aqui a build parece que não funciona tão bem Mas depois que eu descobrir Nos próximos vídeos Com certeza eu vou corrigir esse erro E vou mostrando Tá Então se você gostou do vídeo Você assistiu até o final Você gostou Não esquece daquele like Mano Estamos com o ou Estamos firminho Nosso druida vai ficar bom Eu tenho fé nisso E aí quem quiser jogar Tem uma galera dando boost de personagem Tá falando no discord Se você não tá no discord Entra lá meu querido Entra lá Porque a gente troca uma ideia Se você é o manjão dos druida Ensina o pai aqui Que o pai tá precisando E é Só pra gente trocar uma ideia Poder jogar junto mesmo E é isso aí Vamos fortalecer a game of thrones lá Que só tem uns malucos gente boa Beleza guys É nóis Ruligas vazando Aquele abraço E não esquece de falar pros amiguinhos Que gostam de jogar um wow Pra colar no canal Pra jogar com a gente E poupar os personagens E dar boost E gastar com a blizzard E fazer os caras ricos Valeu mano Abraço